Senhor presidente, nobres colegas, eu queria parabenizar a vereadora Rose, e fico impressionada com a vereadora Estela, né, ela não é mãe e ela fala com tanta propriedade, né, parabéns. E a vocês, mãezinhas, né, que estão aí nessa luta. A depressão pós-parto, ela é muito mais incidente do que a gente imagina. Eu tive depressão pós-parto, então eu poderia falar com maior propriedade do que a Estela, mas a Estela me representou muito bem, me falou claramente aquilo que eu queria dizer. A gente sabe de histórias, né, o vereador Fantinel estava me contando, de parentes, de mulheres que acabaram... Essa é uma parte. ...se suicidando. Eram felizes, o marido era bom, alegria de ter um filho. Ele disse, o que acontece com a mulher, né, o que acontece? O que que mexe tanto, porque ser mãe é a maior realização de uma mulher, né? Então, a vereadora Estela, a vereadora Rose, parabéns e obrigada por isso. Eu acho que a gente precisa alertar as mães, né, em vários fatores, que isso pode ocorrer. E conscientizar os homens também, para que não digam isso, é frescura de mulher, isso, né, não é frescura. É um momento que a gente não sabe explicar. Então, é preciso divulgar, é preciso entender melhor para poder salvar e ajudar as mulheres. Seu aparte, vereador. Obrigado, vereadora Gladys. Como eu estava falando para a senhora, se esse grupo, né, fosse maior e tivesse condições de atender essas mães que têm esse problema, eu, aconteceu na minha família. A minha prima, quando o bebê tinha três meses, se enforcou. E, assim, o que... Talvez, talvez, se ela tivesse tido, né, um acompanhamento desses naquele momento, talvez isso não teria acontecido. Então, isso é uma questão independente de qualquer outra coisa que a gente tem que levar a sério e que nós, homens, temos muita dificuldade de entender esse tipo de coisa. A gente não consegue entender. Mas como foi fazer isso, né? Mas esse é um problema que existe e que, realmente, tudo que vier para ajudar a evitar que essas coisas aconteçam, a gente tem que colaborar e tem que ajudar e tem que dar força. Obrigado, vereadora. Então, eu, mais uma vez, parabéns, vereadora Rose, e a vocês, que hoje estão num grupo pequeno, mas a proposta é essa, né? É aumentar, é engajar quanto mais mulheres para tornar isso o mais conhecido possível. Marabéns a todos. E, no momento oportuno, votarei favorável. E, no momento oportuno, votarável. Obrigado.